Avenida Iguaçu, dia 1º de dezembro, são 5 horas e 5 da tarde, mais uma árvore caída, mais uma vez o trânsito de Curitiba se transformando num pesadelo. Imagine essa avenida nesse horário interrompida dessa maneira. E está aí a árvore. Uma boa pergunta, queria saber por que ela caiu. O pessoal que entende de árvore ainda pode nos explicar melhor que essas coisas acontecem em Curitiba.